Alô, Estrela Sayag, Belino Mello, embaixador do Rio de Janeiro, pelo qual este ano realmente nossos laços se apertaram mais ainda. Muito obrigado pela vossa amizade, pela amizade de vocês, pelo apoio, pelo início no Rio de Janeiro. Estrela, muita força, eu sei que você passou um pedaço agora no final, mas estou aqui mandando esse recado com muito amor, muito carinho, de Zurique, de casa, dessa energia, dessa rua linda, desse inverno glamuroso, diretamente para vocês dois. Belino Mello, Estrela Sayag, feliz 2018, com muita força e muito sucesso e muita saúde. Para vocês, aqui é o River Flat V, quem vos fala diretamente da Suíça. Feliz 2018, vamos lá?